Sem Cris Sem Cris Brilha Só brilha séria Brilha chuverada Minha vida Uma guitarra esquecida Que ninguém vai enviar Cantar, cantar Na balada te estou Para não acordar em som Ilusões que a vida tem Eu resolve O Padre nosso vai ser Para que as pedras Neste caminho Razinho comigo A dar-lhe Neste inferno Porque o pó Sou qual barca sem ver A crescer A crescer Temporal O soro fritando Não sei Não sei Se o frio O mar do branco Tanto branco A crescer A crescer O mar da A crescer A crescer A crescer A crescer A crescer Eu, morrendo, o Padre não se baixe Para que as pedras do caminho Rezem comigo, é bem Eu, morrendo, o Padre não se baixe Para que as pedras do caminho Rezem comigo